Inscreva-se no nosso canal! Nunca li nenhuma. Ah, jogar? Me falaram bastante desse Walking Dead já. Já tive muita curiosidade pra jogar, mas eu acho que não é o tipo de jogo que eu gostaria não. Porque você só assiste, né? Você assiste o jogo. O próprio Detroit, sendo bem sincero, eu só comecei a jogar porque eu achei que fosse um jogo de policial. Porque o que aconteceu? Eu assisti o vídeo do BRKS, do primeiro capítulo do Detroit. E o primeiro capítulo é a primeira missão do Connor. E eu pensei, nossa, deve ser um jogo de policial que tem que desvendar os casos no modo da hora. E aí, por isso que eu baixei. Porque eu achei que fosse um jogo de detetive. Mas não era. Era um jogo de tomar decisões, que era a mesma pegada do Life is Strange, né? Que eu nunca tive vontade de jogar. Porque não é, juro. Não é o tipo de jogo que eu gosto. E eu achei que não fosse gostar de Detroit. Inclusive, na primeira live, as missões da Kara e da Alice estavam me dando um sono, que não tá escrito. Quando começou a juntar e todo mundo se reunir, deu uma melhorada. Mas, nossa senhora, o início daquele jogo, nossa senhora. É bom, é incrível. Amei. Quem assistiu a playthrough inteira, o final do jogo tava chorando na live. Mas o início... É um sacrifício. O que é que as pessoas acham aceitável fazer piada sobre cair avião? Acho muito errado. Toda hora vem alguém me trolando, quando você vai derrubar o avião? Você não chega pro motorista de Uber e fala, nossa, você sofreu algum acidente hoje? Morreu? Vai dar a perna? Não. Tem muito preconceito com o avião. É igual em filme. O avião tá no filme só pra cair. Até no filme que não tem nada a ver, o chamado, o chamado começa com o avião caindo. Por quê? Não sei. Só pelo fato, vamos derrubar o avião aqui. Absurdo o preconceito com o avião. Tem o cupom CAMI pra desconto na loja. Todos podem usar do seu player favorito. Tem o cupom MATS, o cupom GILD. Mas tem o cupom CAMI também. Suporte, ótimo. Vou carregar, vai. Sai fora, sem luck suporte. Se eu tô suporte, eu só não quero jogar contra a Rakan. Não, TF não é ruim, não. TF só é um champion que pouca gente joga, mas ele é incrível. Luck suporte nem é champion, nem vem. Anivia suporte. Anivia suporte. Olha, na época que as botlanes estavam todas bugadas, dava pra jogar de Brandy. De Brandy. De Anivia, Orn. Tyrandle, Orn era muito forte. Nossa, Brandy não carrega, você tá de sacanagem. Na última live a gente jogou de Brandy Jungle, ficou 10 barra 0. Brandy é o champion mais quebrado desse jogo, porque as pessoas recusam a acreditar que Brandy é roubado. Por quê? Porque tem dois motivos, porque ninguém gosta de Brandy. Primeiro, porque é chato jogar. Segundo, porque é chato jogar contra. As pessoas recusam a acreditar que Brandy é um champion bom. Porque quando elas vão jogar, elas não conseguem. Enfim, Brandy é ruim. E quando elas jogam contra, elas ficam frustradas. Elas falam, nossa, Brandy é um lixo. Champion idiota. A gente provavelmente vai perder esse jogo. Vai, porque a gente tem caçadinha em Kennen. Só de dano mágico. Mas, talvez não. Talvez ganhe. Mas eu acho que não. Porque Kennen top é ruim. Kennen top é igual cair em azul. Então naquele jogo passado, a gente perdeu porque tinha cair em azul contra Kennen top. Aí fica balanceado o universo. Aí ganha qualquer um. Mas quando tem cair em azul ou Kennen top, perde o time que tem um desses dois. É seríssimo. Ai, não precisa de pulverizador de tropas. Agora é tarde demais. Brandy Lucien contra Kaisy e Alistar. Ah, vai ser a primeira vez que eu roubei o caçadinho com agilidade nos pés. Eu vi muita gente falando, mas eu não tinha visto na prática. Acho que no late game deve ser um demônio. Ele deve dar uma patada e curar um milhão. Porque escala muito bem. Tem TF que usa isso também. Pra melhorar a Laning Phase. Porque no late game você cura bastante. Victor também tem essa proposta. Pessoalmente eu não gosto. Pro Victor, em específico. Pro TF eu usei uma vez e achei... É que você perde muito em questão de dano. Não vê até que ponto vale a pena. Kaisa, né? Dá pra pressionar bastante no level 1. Level 2 já começa a ficar meio tenso. Por causa do Alistar com potencial de combo. Toma! Caramba, podia ter errado. Vou trocar o teu ataque com ela não, porque... Nossa, eu já era um level 1. Eu dei um W pra trás ali pra ver se a gente pegava o level 2. Pegamos. Será que esse maluco tá aqui ainda? Tem a possibilidade. Porque é uma kill garantida se ele tiver aqui ainda. Eu peguei biscoito, tem que spawn mais kill. Brand é muito legal. São muito brandofóbicos. Tô dando dano. Putz, o Alistarco tá top. Taca fogo na mulher. Ai, credo esse dano. Eles me matam muito rápido. Grande questão é... Eu acho que a gente matou o Alistar rápido também. Podia ter errado. Ah, socorro! Desbunhequei um pouquinho. Dá muita vontade de farmar, mas eu não posso. É dele, a Wave. Aqui eu achei da música da Seline John pro Deadpool. Achei muito boa. Eu achei bom... Eu gosto quando incluem essas coisas em... É... Como é que ela... Acho que é mainstream que fala, né? Tipo, coisas que todo mundo vê. Ela populariza a Seline John. Porque todo mundo ama a Seline John e ela é incrível. Só que as pessoas só lembram dela pelo Titanic. Tá, a Story Star vai voltar em breve. Ah, morri! Nice! Tô bem de boa com essa troca. Ah, ele mata alguém aí. Ah, nossa. Ele deu... Ele foi desnecessariamente greedy, mas... Ele deu azar realmente da Tori não ter virado em ninguém. Eu acho que eu vou me arrepender disso aqui. Ah, ele me entregou. Não sei porque o Alistar decidiu fazer isso. Não sei por isso. Putz, será que o Vlad desceu? Eu não prestei atenção Nossa, f***ing Kennen, eu odeio Kennen Todas as minhas forças Kennen AP só serve pra FIDA, juro pra vocês Não, meu Lucian, eu vou matar meu Lucian Que isso? Ah, ganhei o Ard Ah, nossa, foi com o padeiro, ele precipitou Pegou o dragão, pegou Caçadinho tá bem forte Lembrei de trocar o Trinket Nunca lembro, talvez seja melhor a gente ir pro mid E deixar o Caçadinho em top Hum Meu Deus do céu Foi muito eu de Gragas ali Poxa, na época que eu jogava de Gragas mid Não tinha essas playzinhas que tem hoje em dia de barrigada flash Ninguém sabia Ah, câmera troll Nossa Tá vendo? Brand é o melhor champion Até quando nos focam as coisas dão certo Brand é o melhor champion desse jogo Vocês não acham o Mazahara o melhor champion do jogo? Eu não sei onde vocês estão com a cabeça Nossa, os caras tem dois Predadores Não dá nem pra saber quem tá vindo Oh, meu Luciano Meu Deus Os matos tá muito suspeito O cara tá... O cara tá aqui no top pra matar o Brand Support Não tem o menor sentido esse Gragas daqui Meu Deus O Brand é muito bom, cara Olha o que que não é bom essa coisa aqui Kanem AP é o lixo Do lixo Elevado ao lixo vezes lixo Desculpa, eu sou muito hater Olha isso, o Kanem não faz nada Meu Deus Eu vou farmar, porque eu vou ser mais útil que esses caras Ah, não foi nele Quem matou foi a Trox Tudo bem, não é Gragas Por agora Late game vai ser um pouco difícil Nossa, eu fiquei lembrando do... Do Chitãozinho cantando galopeiro Não sei, tenho na cabeça agora esse pensamento Não sei por que Esse Gragas é muito chato, ele tava me caçando Tô com medo Boa Quem nem útil, quem nem útil Não sei se ele tá falando pra mim Mas se ele tá falando pra mim Eu não gosto de Kanem Desculpa, tenho preconceito Vou ficar falando mal do seu Chitãozinho Se você não tá falando de mim Aí não sei com quem você tá falando Mas é... Ah, desceu o caçadinho que tá pingando Não deve ser eu não Não fiz nada Sou Kenenfóbico mesmo Não vou nem disfarçar A gente tem Super Minion, a gente tem que usar isso Olha o Brand acabando com o jogo Olha que maravilha Ahahahah Oh, Champion bom É Pyroclasma o nome ainda? É Vou até colocar Galopeira pra tocar Galopeira Esse cara é muito simpático, eu adoro ele E aí